E é vitória dos aposentados e pensionistas, o Instituto Nacional do Seguro Social anuncia com confirmação a suspensão, o travamento por até 180 dias dos seus descontos na folha do seu pagamento. Uma notícia muito bacana, muito importante, saiu, vou trazer para você, a informação saiu no G1 e também no site do gov.br, do Ministério da Previdência Social, ou seja, são informações oficiais, o INSS determina a suspensão dos descontos na folha de pagamento dos beneficiários do INSS. Também trago para você uma nova mudança nos empréstimos consignados, o vídeo de hoje está muito importante, o vídeo de hoje está completo e muito bacana, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e muito dessas informações e vai sair daqui muito bem informado. Já quero começar agradecendo a sua presença, obrigado você que me acompanha todos os dias, muito obrigado mesmo, um beijo no seu coração por estar novamente me assistindo, sintonizado no nosso canal, um agradecimento especial para você e para você que não me conhece ainda, chegou de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, tá? Eu me chamo Thiago, a minha função aqui é deixar sempre o aposentado, do pensionista, bem informado, para que você saiba de todos os seus direitos. Esse canal é sustentado por três pilares, credibilidade, transparência e verdade. Então se você gosta de credibilidade, quer informações com transparência e além de tudo, quer informações verdadeiras, sempre tratando com a verdade, com você aposentado, faça parte e se inscreva de graça aqui nesse canal, você não paga nada para se inscrever, é só clicar no botão que está inscrito e inscrever-se. E é claro, se você gostar aqui do meu canal, do meu trabalho, do meu conteúdo, eu peço a sua ajuda, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, isso me ajuda muito, ajuda muito o meu trabalho e também você acaba ajudando outras pessoas a ficarem bem informadas. Thiago, vamos lá, o que aconteceu? Fala para a gente, traz aí as últimas notícias, nós temos boas informações, eu falei para você que nós temos mudanças nos empréstimos consignados para aposentados e para pensionistas, notícia positiva, uma mudança boa, uma mudança que chega aí para ajudar muitos beneficiários e também falaremos sobre a determinação do INSS sobre a suspensão dos descontos na sua folha de pagamento, tá? Boas notícias para você aposentado, as taxas de juros dos empréstimos foram reduzidas mais uma vez, é isso mesmo, o governo federal tomou novas medidas para aliviar o peso financeiro dos aposentados, autorizando uma nova diminuição nas taxas de crédito. Então nós vamos acompanhar um pouquinho melhor essas informações, entender como é que ficou o seu empréstimo, como é que vai ficar, né? O que você pode fazer para abaixar, reduzir as taxas que você paga no seu empréstimo consignado. Vamos falar também um pouquinho sobre cartão, porque também tivemos mudança no cartão, tá? O consignado é uma modalidade de empréstimo que facilita demais a vida financeira dos idosos, né? Eu quero saber, você que está me assistindo aí, quem de vocês que tem empréstimo consignado contratado hoje? Eu quero saber, será que tem bastante gente aí que tem empréstimo consignado? Aproximadamente nós temos 20 milhões de aposentados hoje que tem empréstimo consignado contratado. Mas e você que está me assistindo? Você já fez a contratação de algum empréstimo consignado, tá? Então por que esse empréstimo é bacana, esse consignado, ele facilita, por vezes, a vida dos aposentados? Porque ele possibilita uma margem maior e ele tem taxas mais baixas de juros para quem é aposentado, para quem é pensionista, também consegue quem é militar, servidor público, né? Então o valor do empréstimo é descontado direto na folha de pagamento, ele conta com taxas de juros mais baixas do mercado e também ele conta com mais limite de margem do consignado. Não é porque ele tem todos esses aspectos positivos que ele é necessário ao aposentado. Eu sempre digo aqui para você, tem que ter muito cuidado quando se fala de empréstimo, quando se fala de cartão de crédito, tá? Tudo isso, se não for bem analisado, pode causar o endividamento do aposentado. Então como minha função aqui é sempre trazer a melhor experiência para você aposentado, eu tenho que te informar para você que quer fazer a contratação de um empréstimo, busque aí por uma instituição financeira confiável, que tenha as melhores taxas de juros, né? Que você vai conseguir pagar todos os meses aí sem se endividar, tá? Nós também temos algumas regras do consignado, então, para que o pagamento dos idosos aposentados não seja totalmente para pagar empréstimo, nós temos algumas porcentagens de cada modalidade. Então o que nós temos hoje? É separado, né? Nós temos 45% de margem para o aposentado sobre o crédito consignado, 35% é para o empréstimo consignado, 5% para o cartão de crédito consignado, e mais 5% para o cartão benefício do INSS, tá? Então você pode utilizar até 45% de margem do seu salário inteiro para fazer contratação, seja de empréstimo, seja também de cartões do INSS, tá? Olha só, eu quero trazer para você, pessoal, 4 tópicos aqui muito bacanas sobre as últimas taxas que nós tivemos nos consignados do INSS. Em outubro de 2023, a taxa de juros do consignado estava em 1,84%. Em dezembro, estava 1,80%. Em janeiro desse ano, 1,76%. Em fevereiro desse ano, 1,72%. E agora caiu mais uma vez. A nova taxa de juros do consignado veio para dar uma mãozinha no bolso dos idosos aposentados e os juros caíram para 1,68% ao mês, tá? Essa aprovação veio através do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, que aprovou, por maioria, né? Reduzir a taxa de juros do empréstimo consignado. É claro que os bancos não ficaram nada felizes com isso, né? O banco quer receber cada vez mais todos os meses, mas eles ainda não fizeram o travamento dos empréstimos consignados. A gente sabe lá no início do ano passado, né? O INSS reduziu drasticamente de uma hora para outra a taxa de juros e os bancos começaram a travar a oferta de empréstimo consignado. Isso não está acontecendo, tá? A única coisa positiva aí que nós tivemos é que sim abaixaram as taxas de juros. No que diz respeito às contratações por cartão de crédito do INSS, a taxa também foi reduzida e agora está em 2,49% ao mês. O que você, meu amigo, aí prefere? Você prefere empréstimo ou você prefere o cartão do INSS? Participa aqui nos comentários e vamos partir para uma notícia muito bacana. Nossa segunda informação do vídeo de hoje. O Instituto Nacional do Seguro Social determina, aprova a suspensão de descontos de mensalidades associativas. Eu quero perguntar aqui para você, né? Você percebeu nos últimos dias, nos últimos meses, até nos últimos anos, aquele desconto na sua folha de pagamento que você não conhece, né? Que você não contratou nenhum cartão, não contratou nenhum empréstimo, mas todo mês está descontando R$70, R$80, R$100 do seu benefício. Você notou que isso aconteceu? Pois bem, não foi só com você, tá? Eu quero trazer isso aqui para você. Olha só, o INSS recebeu cerca de 130 mil denúncias de descontos indevidos em benefícios, tá? Olha o que que está acontecendo. Os aposentados e pensionistas, como a gente viu, mais de 130 mil denúncias aconteceram somente agora nos primeiros meses de 2024. Os segurados estão afirmando que estão tendo valores descontados das suas aposentadorias, das suas pensões, por entidades associadas ao INSS, porém sem autorização. O que que isso significa, Thiago? Significa que aquela associação, aquela entidade, está descontando do seu benefício sem que você saiba, ou pelo menos sem que você tenha contratado, você nem está sabendo, só está sendo roubado, digamos assim. Seu dinheiro está saindo da sua conta, você não contratou nada, pra mim, no meu ver, isso parece ser um crime, né? Seu aposentado não contratou nada, por que que está tendo desconto no seu benefício? É um desconto indevido. Então, o que que nós tivemos agora? O presidente do INSS afirmou que nova normativa, que institui biometria para autorizar filiações, deve reduzir o número de irregularidades nos próximos meses. Mas não contente, o aposentado começou a denunciar mais ainda, né? Pra que o INSS resolva essa questão de uma vez por todas. E aí sim que nós tivemos agora essa notícia que saiu no site gov.br do Ministério da Previdência, como você pode ver aqui, tá? O INSS determina de uma vez por todas a suspensão de novos descontos de mensalidades associativas. Agora, pessoal, pra liberar, pra que você tenha algum desconto na sua folha de pagamento, você vai precisar usar sua biometria facial e assinatura eletrônica avançada que serão criadas pela Dataprev. Ou seja, essas entidades não vão mais conseguir descontar do seu benefício sem que você saiba. Pra você ter algum desconto no seu benefício, você vai ter que usar o seu rosto e ainda usar uma assinatura eletrônica pra confirmar que você tá contratando alguma coisa e que aquele desconto vai acontecer de verdade, tá? Isso é muito bacana. O INSS tomou uma iniciativa muito legal que a gente deve sim parabenizar aqui, tá? Mas a gente precisa entender de onde que isso surgiu, o que que tá acontecendo e por que que essas entidades estavam fazendo isso, tá? Como é que o INSS não descobriu isso antes? Isso também deve ser caso de análise, obviamente. Pra você ter noção, isso já virou caso de polícia, tá? Já virou o caso de polícia. Então, olha só. A partir de agora, em maio, tá? Não será permitida a inclusão de novas adesões de mensalidade associativa na folha de pagamento do INSS, inclusive aquelas que estão anteriores a setembro de 2021. A nova inclusão de desconto associativo para entidades já existentes e que já possuem código de desconto vai ser obrigatoriamente por meio da assinatura eletrônica avançada e biometria facial, tá? Então, eles não vão poder mais descontar do seu benefício sem que você saiba. E olha só, diante de todas as denúncias que eu falei pra você sobre esses descontos não autorizados, o INSS informou em nota que algumas apurações já estão em andamento em cinco dessas entidades, tá? Eles estão vendo aí que cinco entidades estavam descontando do benefício do aposentado sem que o beneficiário soubesse, mas já estão sendo investigadas agora pra entender tudo como isso funcionava, né? Como que eles estavam fazendo esse desconto sem que o aposentado soubesse. E principal motivo, por que que eles estavam fazendo isso, tá? Então, por favor, compartilha esse vídeo, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, pra que outras pessoas possam ver, né? Que agora o INSS vai travar isso, tá rolando uma confusão danada. É claro que ao longo do passar dos dias eu vou trazer atualizações pra você também. Como que vai ficar essa questão? Se você vai poder receber danos morais, né? Algum valor por danos morais. Se você vai ter o seu valor descontado restituído, ou seja, de volta pra sua conta. Tudo isso eu vou trazer pra você atualizações nos próximos dias. É importantíssimo que você compartilhe esse vídeo urgente, pessoal, tá? Compartilha esse vídeo urgente pra que muitas outras pessoas também tenham acesso. E agora, tá aparecendo esse vídeo aqui na sua tela, ó. É só você clicar que você vai direto para esse vídeo e eu te espero lá. Um abraço, um beijo e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí